Música Os sintomas basicamente são os sintomas físicos e sintomas psicológicos. Entre os sintomas físicos nós temos dores musculares, nós temos a mastalgia, que é a dor na mama, muitas mulheres queixam-se de um inchaço, de um edema. Então, na realidade, também nós temos sintomas psicológicos, por exemplo, irritabilidade, tristeza, desânimo. As mulheres falam que estão com pavio curto, muitas se sentem extremamente irritadas por mínimos questionamentos. Então, é um conjunto de sintomas, eles ocorrem cerca de 3 a 10 dias antes da menstruação e com o início do fluxo menstrual esses sintomas cessam. Tratamentos, nós temos um conjunto, um pool de medidas. Na realidade, por exemplo, essas mulheres devem evitar, por exemplo, alimentos com muito sal, excesso de açúcar refinado nesse período, né? Por conta de, até do inchaço, excesso de cafeína que muitas vezes piora a irritabilidade. Então, não tomar, por exemplo, mais do que 3 xicarazinhas de café por dia. Café é bom, mas depende muito da dosagem também. Então, atividade física aeróbica, por exemplo, ajuda bastante. Então, tem mulheres que se sentem melhor com uma dieta mais adequada, com atividade física. Em quadros mais graves, muitas vezes a mulher pode escolher. Ou ela pode suprimir a menstruação, né? Se ela tem que procurar um ginecologista para avaliar que tipo de contraceptiva é mais adequado para ela. Ou ela pode tomar até um antidepressivo serotoninérgico. Sim, antidepressivo pode tratar TPM mais grave. E as pessoas não precisam ter medo, porque antidepressivo não causa dependência, né? Porque as pessoas, quando ouvem falar de antidepressivo, ficam assustadas, achando que antidepressivo é a mesma coisa que ansiolítico. Ansiolítico, tarja preta, etc. Então, são drogas de classes completamente diferentes. TPM mais grave. TPM mais grave. TPM mais grave. TPM mais grave. TPM mais grave.